Nossa, ó, a árvore caiu aqui Tô mal até lá, cara Então faz tempo assim, cortando a árvore da casa da mulher, assim, que estão cortando A árvore, a árvore, a árvore A árvore caiu em cima da árvore Ficou ruim aquilo ali, hein? A grande pessoa que vem Ficou muito perto do sul aqui, ó, balançando tudo Tá difícil aqui Isso aí que tá tormentando aqui, tá difícil Vou deixar fácil A pessoa que tá tão balançando aqui Falando esse toco lá, tá difícil de tirar a curva Tô dando mais pessoa aqui, ó Quanta vez mais pessoa aí Vem embora, gente Ficou muito perto do sul aqui, ó É difícil o negócio aqui, ó Aí todos E quase tudo aqui, ó Olhando Para de olhar Umas Sete pessoas aqui Oito comigo, né Que eu tô filmando aqui Não, só um pouco O fio caiu O fio caiu Tá difícil Parece que o fio caiu Mais o fio caiu Dó Coitimento Se não, tem um derrubado O homem tá com medo de tomar choque, não Tem medo sem nada Deixa ele atirar Se eu não choque pra ele Eu não sabia Ai, ele tá cortando Pra ele sem chute Sem chute, tá difícil Curando o topo, o topo não cair mais É difícil lá pra ele Pois é, né Agora vai ser difícil pra ele tirar Perda os três fios Olha lá, os fios tudo falangando Rapaz do céu O topo saindo, o topo estourando Tudo, e vai tudo, e vai tudo Vai tudo, seu fio Eu quero derrubar o topo ali Rapaz do céu, o topo vai puxando E sim, Kikinzi Tchau, pessoal